Hora de programar o fim de semana, divirta-se! Mais uma adaptação da Broadway feita por Charles Miller e Cláudio Botelho chega ao Teatro Oi Casa Grande. É a peça Um Violinista no Telhado. Os atores são de peso. A gente conversa agora com a Soraya Ravenli. Soraya, conta um pouquinho pra gente como é que é essa história emocionante de Um Violinista no Telhado. Ela realmente é emocionante. A história de uma família judia numa aldeia pobre no começo do século e que passa por uma grande transformação. Uma transformação de cultura, de educação e também expulsa do seu lugar. Também tem que partir em busca de uma terra mais próspera. Eu acho que é um clássico da humanidade. A gente tratar de questões familiares e isso tudo regado com muito amor. Acho que a trilha é deslumbrante. Uma mãe quer que seja sóbio Uma mãe quer com dinheiro e verniz Pra mim, vem Eu quero apenas que seja bonito e eu serei feliz Direção do Cláudio do Charles é uma coisa primorosa. Tamanha organização e capacidade de realização que eles vêm desenvolvendo nos últimos anos Dá um orgulho. Parece que a gente está fazendo uma coisa com muita excelência, com muita organização, com muito profissionalismo, com muito amor, com arte, com dedicação. E é incrível como 40 e tantas pessoas, mais a orquestra, mais esses 160 e tantos figurinos, como isso tudo está funcionando harmonicamente, com a adrenalina que a gente sabe que teme a realização de cada trabalho novo. É bom demais estar ao lado do Zé Maier pela primeira vez. É um ator brilhante, é surpreendente a musicalidade dele. Eu acho que todo mundo vai ficar muito surpreso com o Zé Canta. O musical Um Violinista no Telhado fica até agosto aqui no Teatro Oi Casa Grande. Confira agora outras dicas pra curtir o fim de semana e divirta-se. Uma mostra cultural da Índia, o melhor da dança e da música do país asiático que consegue misturar modernidade e tradição. A mostra fica até domingo no Teatro Carlos Gomes e na Sala Baden Powell. E tem atração para a criançada. É o show do Cocoricó que invade o palco do City Bank Hall, no sábado e no domingo. Amanhã o palco principal da Fundição Progresso recebe o músico Fernanda Nitelli, cantor que fazia parte do grupo Teatro Mágico e inicia sua carreira solo. O grupo Moinho se apresenta hoje no Lapa 40 Graus. Sai do fim e se mete no bolo, não chame a atenção. E não pode faltar samba no fim de semana. O Bom Gosto faz show hoje na Quinta da Boa Vista, domingo no Parada da Lapa. No Vivo Rio tem Bete Carvalho. O show é hoje às 10 da noite. E a gente vai ser feliz, olha mais outra vez no ar. O show tem que continuar. E as atrações internacionais estão em alta na cidade. Sábado tem McFly na HSBC Arena. E não custa lembrar, Paul McCartney toma conta do Engenhão no domingo e na segunda-feira. Aproveite.